Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Coelhinho do coração! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Coelhinho fofo demais! Vamos brincar! O Clube da Praia Sobó! Vovó! Vovó, vovó! Eu e o Benjamim podemos ir no Clube da Praia? Claro que podem, meninos! É! Aí, Simon! Quem chegar primeiro ganha! Tá, vamos lá! Cheguei primeiro! Ai, que legal! Você veio brincar no Clube também, Simon? Oi, Mary! É isso aí! E eu vim com o meu primo, Benjamin! Ah, oi, Mary! Uau! Olha aquilo! Nossa, que demais! Vamos nessa! É, super legal! Você vem com a gente, Mary? Não, parece difícil! Prefiro ir na cama elástica! Tá bom, então! Mas eu vou! Até loguinho, Mary! Então, tá pronto, Benjamin? Já andou de tirolesa antes? Ah, sim, sim! Eu já andei várias vezes! Uau! Isso é muito legal! Isso foi muito legal! Que demais! Você foi muito bem, Benjamin! Sua vez, Simon! Tá, tá! Minha vez! Minha vez! E você, já andou nisso antes? Eu não, mas parece ser facinho, né? Então tá, preparado? Segure firme, tá bom? Tá, tá! Eu tô pronto! Pode ir! E lá vai! Velocidade supersônica! Simon, você tá bem? Está ferido? Ei, você se machucou, Simon! Não, não! Eu... Eu tô bem! Jura? Então vamos de novo? Ah, não! Agora eu quero ir na cama elástica com a Mary, tá bom? Ah, tudo bem! Mas aí depois, você volta aqui comigo, né? Ah, eu volto sim, depois! Você tava certa, Mary! A tirolesa não é nada fácil! Vem! Vamos tentar pular o mais alto possível! Agora vamos tentar sentados! Uou! 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 Aí, você viu isso, Simon? Eu fui super mega rápido! Então vocês vêm agora? Vão andar na tirolesa comigo? Não, agora não! Mas você pode vir na cama elástica com a gente, se você quiser! Crianças! Quem quer brincar de corrida na bola? Eita, legal! Demais! Corrida na bola é tão legal! Que incrível! Nossa! Tem até pula-pula! Eba! Eu vou escolher esse daqui! Ah, eu vou na bola mesmo, é mais fácil! Eu vou no mesmo que o Benjamin, no pula-pula! Olha, Simon, eu consigo! Ah, bom trabalho, Mary! Ah, é? Eu também consigo, olha! E aí? Você vem, Simon? Ah, dessa vez eu vou conseguir! É! Uou! Iupi! Iupi! Ei, você tá bem, Simon? Não dá, eu não consigo! Acho que você ainda é um pouco pequeno pro pula-pula. Mas vem, tenta a bola. Você vai ver que é tão divertido quanto... Hum, tá bom. Então, todos preparados? E um, e dois, e três, e vai! Uhul! Isso! Legal! Eba! Cuidado! Eu vou ganhar! É! Ganhei! Ganhei! Nossa, você foi mesmo incrível, Simon! Mas e então, agora vocês topam ir na tirolesa comigo? Tá, tá bom! Eu tô pronto pra tentar de novo! Então, tem certeza que quer tentar de novo, Simon? É, tenho sim! Mas dessa vez eu vou sentado, igualzinho na bola! Segure bem firme pra você não cair! Você tá pronto, Simon? O Super Coelho tá sempre pronto! Então, lá vai! Uou! Super Coelho! Uhul! Uou! Você foi super rápido, Simon! A sua técnica é incrível! É, valeu! Foi super fácil! Eu usei uma técnica supersônica! Velocidade supersônica! Uou! Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Coelhinho do coração! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Coelhinho fofo demais! Vamos brincar! Bombeiro por um dia! E o que que a gente vai brincar hoje? Ah, por que a gente não brinca de... Hã? Uou! Olá, crianças! Olá, bombeiro! Nossa, deve ser tão legal o seu bombeiro! Por que a gente não brinca de bombeiro, Gaspar? Legal! Nós vamos precisar de super capacetes! Vem, Gaspar! Vamos pedir pro papai! Eu aposto que ele faz pra gente! Papai! Papai! Papai, muito obrigado por esses capacetes super legais! É, eles são demais! Obrigado, papai! De nada, coelhinhos! Papai, podemos usar a mangueira do jardim? Ah, é? Por favor! Ah, até pode, mas eu não quero vocês molhando tudo! Olha só, é pra molhar somente as flores que eu plantei, combinado? Ah, tá, claro! Combinado, papai! E lá vamos nós, Gaspar! Opa, a gente é bombeiro! Rápido, tem um incêndio bem ali! O que aconteceu? Tá preso! Ah, tá muito difícil! Gaspar, você solta a mangueira, tá bom? Tá, tá bom, Simon, tá? Boa, Gaspar! E lá vamos nós de novo! Os bombeiros chegaram! Olha, rápido, tem um incêndio bem aqui! E pronto, fogo apagado! Solta em velocidade! Olha, olha, tem um incêndio bem ali! E fogo apagado! Ah, não! Outro incêndio bem ali! Vai, 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 vai! Vai! O que que é isso? Vai, Simon, eu fiquei preso! Eu tô indo, Gaspar, eu tô indo! Ai, eu fiquei preso, Simon! Bem, eu vou te ajudar! Obrigado, Simon! Agora você vem comigo! Ali, tem um incêndio! E eu, e eu, e eu! Oi, gente! Vocês estão brincando do quê? Olha só, Ferdinand! Nós somos bombeiros! Bombeiros de verdade! Uau, que legal! Ah, espera aí, eu quero brincar também! Calma, calma, calma! Deixa eu pegar meu capacete de bombeiro! Isso, vem cá! Vai ser tão legal! Vamos brincar de bombeiros com o Ferdinand! É! Olha só isso! Eu também sou um bombeiro! Nossa, o seu é super legal! É mesmo, é super legal! Parece um capacete de bombeiro de verdade! E por isso, eu vou ser o bombeiro-chefe e decido o que a gente vai fazer! Hã? Quê? Não, nada disso! Você não vai ser o chefe dos bombeiros! É claro que eu vou! Eu tenho o capacete de verdade, então eu sou o chefe! Não, não mesmo! A mangueira é minha, então eu sou o chefe! Não, você não é o chefe! Bom, então nós dois seremos os chefes! Tá, pode ser! Então eu quero ser chefe também! Não, não, Gaspar! Não pode ter três chefes! Você pode ser... Já sei! O capitão! Ai, que demais! O capitão! Tá bom, que legal! Iu! Iu! Aqui, um incêndio! Ila, vamos nós! Fer, o que aconteceu? Capitão Gaspar, vai ver o que tem de errado com a água! Pode deixar, chefe Simon! Ah, pronto, eu consegui! Simon! Simon! Cuidado! Cuidado aí! Ah! 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 A mangueira vai explodir! Ah! 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 E a gente vai... Ah! Rápido, rápido! Eu vou segurar a mangueira! Tá tudo bem aí, coelhinhos? Ah! 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 As crianças, tem água por toda a parte! O combinado era vocês molharem só as flores! Não foi culpa nossa, foi a mangueira! Ela ficou presa e aí, deixa pra lá, a gente só queria ser bombeiros de verdade! É, bombeiros de verdade! Desculpa, papai! Tá bom, chega de bagunça por hoje! Venham comigo que eu tenho uma surpresa! Uau! Uau! Que demais, essa base dos bombeiros! Obrigado, papai, obrigado! E então, quem vai querer subir no caminhão de bombeiros? Eu, 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 eu! Então vamos, todo mundo direto pro caminhão! Ah, legal! Vamos sem bombeiros! Bombeiros de verdade! E o que acontece se eu apertar esse botão? Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Com o olhinho do coração! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Coelhinho fofo demais! Vamos brincar! Medalha de Natação! Excelente, crianças! Praticaram como campeões! Mas lembrem-se, amanhã terão que nadar a distância toda da piscina grande! Ai, não, essa não! Uma piscina grande! Pois é, é enorme! Ah, não se preocupem! Eu tenho certeza que vamos conseguir! Vai ser fácil, fácil! Até amanhã, pessoal! Até amanhã, Simon! Papai, ouviu isso? Eu vou nadar na piscina grande amanhã! E eu vou até ganhar uma super medalha! Que ótimo, coelhinho! Mas agora nós vamos pra casa! Oi, aqui! Ei, Simon! Oi, Ferdinand! Tudo bem? Eu vou ganhar uma super medalha de natação amanhã! É sério isso? Que demais! Eu só tenho que nadar até o final da piscina grande! Ah, até o final da piscina? Mas é longa demais! Você não vai conseguir! Você não é forte o suficiente! Aí o instrutor vai ter que salvar você! Ah, o quê? Não é nada disso, Ferdinand! Eu tô numa super, hiper ótima forma! É, eu também! Mas eu nunca consegui nadar tudo aquilo! A piscina pequena, sim! Mas a grande não tem jeito! É muito longa! Ah, você não sabe de nada! Eu sei sim! Você vai ver só! Hum, papai! Ah, o que foi, coelhinho? Eu acho que é muito difícil! Eu nunca vou conseguir chegar no final da piscina grande! Claro que vai! Vai ficar tudo bem! Você é o meu super coelho! Ah, é! É verdade, papai! Eu sou o super coelho! Acha que eu posso nadar com a máscara e a capa? Não, Simon! Você não vai poder usar a sua fantasia na piscina! O que é que eu vou fazer, então? Hum, eu acho que eu tenho algo pra você! Vem comigo! Esses são os meus super óculos de natação de quando eu era pequeno! Uau! E você vai dar eles pra mim? Eu vou! Eles são todos seus! Ah, super legal! Óculos de super coelho! Pois é! São tipo uma máscara de super herói, mas para nadar! Ah, demais! Essa medalha já é minha! Posso pegar mais peixe, mamãe? Assim eu vou nadar que nem um peixe supersônico amanhã! Claro que pode, querido! Mas pegue mais vegetais também, tá? Ah, não, mamãe! Eu não acho que os vegetais vão me fazer nadar mais rápido! Hum! É isso aí, sem vegetais! Boa noite, coelhinho! Mas você vai ter que tirar os óculos pra dormir! Ah, não, 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 não! Eu vou ficar com eles, papai! Assim eu não corro o risco de perder! Não se preocupe! Pronto! Assim você não vai perder ele! Ah, papai! Você acha que eu vou ganhar a medalha de natação amanhã? Com os seus super óculos? Com certeza vai! Rápido, vem! Eu vou ganhar uma medalha! Olá! Oi! Simon, coloque o seu traje de banho! Já vamos começar! Tá, pode deixar! Então, Simon, já está pronto? Tô! Eu tô super pronto, papai! Eu só preciso ir no banheiro rapidinho! Sem correr, Simon! Agora eu tô super mega pronto! Me passa meus super óculos, papai! É claro, filho, mas é... Onde você colocou ele, Simon? O quê? Não tá com você? Ah, não, eu perdi! Não se preocupa, coelhinho! Deve ter deixado ali no vestiário! Ah, não! Meus óculos não estão ali! E aí, Simon? Você vem? Só falta você pra começar! Mas eu nunca vou conseguir sem os meus super óculos! Eu nunca vou chegar até o fim da piscina! É claro que vai! Você consegue! E enquanto isso, eu vou encontrar os seus óculos e trazer eles de volta! Tá bom, papai! Estamos esperando você! Ah, eu não vou conseguir nadar porque eu perdi meus óculos e... Ah, Simon, sem problema! Você não precisa! Você nada super bem sem eles! Então, muito bem! Quando eu disser, já! Prontos? Um, dois, três... Já! Já! Eu nunca vou conseguir! Simon! Eu achei! Olha! Meus óculos! Agora sim, eu vou conseguir nadar super, hiper longe! Mas, Simon, você já nadou a piscina inteira! Viu só? Você não precisava deles! Ah, é verdade, papai! Eu consegui! E olha que foi sem os meus super óculos! Parabéns, Simon! Poxa, você é um peixe supersônico, Simon! Todo seu, Simon! Parabéns! Uau! É bem melhor que a medalha! Olha! Eu ganhei um troféu! Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Coelhinho do coração! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Coelhinho fofo demais! Vamos brincar! Oh, não! Hospital, não! Ei, Lu! Você viu o Simon? Te peguei! Tá com você! Você não me pega, Ferdinand! Ah, é? Você vai ver só, Simon! Eu sou super rápido! Você nunca vai me pegar! Ai! Nossa! Você tá bem, Simon? Minha nossa! Essa deve ter doído bastante! Ah, não! Tá tudo bem! Eu tô super ótimo, Ferdinand! Olha! Você tá com um galo enorme na cabeça, Simon! Ah, é enorme! É super enorme! Essa não! Coitadinho do Simon! Você caiu? Se machucou? Ah, só um pouquinho! Mas eu tô bem, professora! Ah! Você tem um galo grande na cabeça! Olha! Eu vou ligar pra sua mãe, Simon! Ela pode querer te buscar e te levar para o hospital, onde vão dar uma olhadinha! Oh! Você vai ter que ir pro hospital! Oh, não! Vai ser horrível! Eles vão puxar a sua língua! E vão olhar dentro da sua cabeça! E dentro de você todo! E você vai ficar com uma cicatriz horrível pra sempre! Ah, para de falar besteira! É mesmo, Ferdinand! Quanta besteira! Não, é verdade! Vamos, Simon! Sua mãe já está vindo! Ah, não deixe eles olharem dentro da sua cabeça! Mamãe! Mamãe! Simon! Você tá bem, meu coelhinho? Ai, nossa! Você tá com um galo grande! É, mas nem tá doendo! Então eu não vou precisar ir pro hospital, né? Ah, mas mesmo assim, eu prefiro que o médico dê uma olhada! Não se preocupe, coelhinho! Vai ficar tudo bem! Mas eu não quero ir pro hospital, mamãe! É só aguardar! O médico já vai atendê-los! Mamãe! Você acha que ele vai olhar dentro da minha cabeça? E você acha que eu vou ficar com uma cicatriz? Claro que não! Quem te disse isso? Ninguém vai olhar dentro da sua cabeça! Ah, vão sim! Olha! Aquele homem! Alguém olhou dentro da cabeça dele! Simon! Estou procurando um garotinho chamado Simon! Ah, oi! Ah, é a sua vez agora! Eu vou examinar você! Venha comigo! Mas não se preocupe! Vai dar tudo certo, garotão! A gente só vai fazer alguns testes! Ah, tá bom! Então agora, siga a luz e abra seu olho direito! Olho esquerdo, direito de novo! Olho esquerdo, direito, esquerdo mais uma vez! Ah, eu tô ficando tontinho! Perfeito! Agora põe a língua pra fora! Ah! Mesma coisa! Direita, esquerda, direita de novo, esquerda! Ah! É, esse coelhão parece estar ótimo! Muito bem! Tudo está perfeito! É sério? Já posso ir pra casa? Ainda não! Só vamos tirar um raio-x da cabeça e prontinho! Aliás, tenho uma surpresa pra você! Vou levar você numa cadeira de rodas! Uau! Eba! Empurra super, hiper rápido, por favor! É claro que sim! Lá vamos nós! Super velocidade! Mais rápido! Mais rápido! E aqui chegamos! Agora vamos olhar dentro da sua cabeça! Ah, o quê? Você vai olhar dentro da minha cabeça? Ah, não! Eu não quero, mamãe! Não, não! Ah, não se preocupe! Nós só vamos tirar um raio-x dela! Raio-x? O que é um raio-x? Você vai ver! É como se fosse uma foto! Você não vai sentir nada! Nadinha de nada? Você promete? É claro que sim! Eu prometo! Agora preste atenção, Simon! Essa aqui é a nossa câmera mágica! Uau! Você viu isso, mamãe? Que incrível, filho! E agora a gente vai tirar a foto, Simon! Não se mexa! Ah, tá bom! Preparar e... Pronto! Acabou! Parabéns, garotão! Ah, já foi! Já acabou! Mas... Mas eu não senti nadinha! Veja isso! Ah, que engraçado! Parece um esqueleto! Mamãe, mamãe! Você viu meu esqueleto? Pois é! Essa é a sua cabeça e parece que tá tudo bem! E agora eu só vou fazer um curativo! Ah, mas isso é tão legal! É! E aí eu andei numa super cadeira de rodas! E aí eles olharam dentro da minha cabeça com um super mega raio-x! Uau! E isso não doeu nada? Não! Eu juro! Não doeu nadinha de nada! Uau! Boa noite, Simon! Boa noite, mamãe! Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Coelhinho do coração! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Coelhinho fofo demais! Vamos brincar! Passeio de bicicleta! Papai! Mamãe! Quando a gente vai fazer nosso piquenique? Quando chegarmos no lago, Coelhinho! É! É! Espere vir a Gaspar! Eu vou muito rápido! Mamãe! Atrás dele! Vai atrás! Vocês nunca vão me alcançar! Brum! Super rápido! A gente vai sim, Super Coelho! Mais rápido! Mais rápido! Ei! Ei! Esperem por mim! Peraí! O que tá acontecendo? Por que eu tô indo tão devagar? A gente tá mais rápido, Simon! Não! Ei! Esperem um pouco! Eu vou... É difícil demais! Bom, então faça como eu, Simon! Empurre sua bicicleta! Não, não! Olha só! Eu vou conseguir, papai! Vamos lá! Ai! Isso tá difícil demais! Vamos, Simon! Estamos quase no topo! Você consegue, Simon! Continue firme! Você tá quase lá! Você viu, Simon? Eu e a mamãe fomos super, hiper rápidos! A gente nem parou! É, mas você nem pedalou! Desse jeito fica fácil, né? Eu vou mais rápido que você! Parem com isso, meninos! Daqui pra frente é só uma descida até o lago! Legal! Eu vou mega rápido! Rápido, mamãe! A gente tem que agonçar ele! Então, vamos lá, coelhinho! Ei! Mas, ei! Esperem por mim! A gente tá na frente! A gente é mais óbvio do Simon! Ah, não! A minha naninha! Ah! Oh! Eu não consigo ver nada! Cuidado, papai! Que bom, papai! Você salvou a minha naninha! Você tá bem, querido? Sim, tá tudo bem, sim! Prontinho! Agora você não a perde mais! É! Obrigado, papai! Eu vou chegar no lago primeiro! Mamãe, o Simon tá na frente! Vai, vai! Eu sou o mais rápido! Saíam da frente! Você tá bem, Simon? Eu tô, mamãe! Mas o meu pneu tá murcho, olha! Ah, não! Seu pneu furou, querido! Sem problema! Eu conserto isso enquanto o papai arruma o piquenique! Eba! Piquenique! Uau! Estamos famintos! Estamos famintos! Vai estar pronto em dois minutos, crianças! É! Prontinho, coelhinho! Agora é só bombear o ar pra dentro do pneu pra ver se tapamos o buraco! Eu posso fazer, mamãe? Deixa, deixa! Mas é claro, vai lá, filho! Vamos ver se o papai precisa de ajuda com o piquenique! Eu vou encher meu pneu de ar, olha! Que engraçado! Tá fazendo uma bolha grandona! Olha, Simon! Tá aumentando! Fica de olho, Gaspar! Vai ficar enorme! Mais forte, Simon! Mais forte, Simon! Cuidado, Simon! Uau! É? Vamos ter que começar tudo de novo! Desculpa, mamãe! Bom, a gente faz depois do piquenique! Vamos lá, hora de comer! Aqui está, prontinho! Vamos lá, meninos, hora de ir pra casa! Legal! Dessa vez eu vou super rápido! Ah, mamãe, eu também quero ir super rápido! Uma subida logo no começo, acho que eu vou empurrando minha bicicleta! É, acho que vou fazer isso também, essa subida é bem íngreme! Pra mim vai ser molezinha! Eu vou conseguir! E logo eu! Vai, Simon, vai! Vai, Simon, vai! Vai, Simon, vai! Eu sei que eu consigo! Eu sei que eu consigo! Não, eu não vou conseguir! Eu não vou conseguir! O quê? Uau! Legal! Um empurrãozinho pro nosso super campeão! Obrigado, papai! Eu tô super rápido! Vai, Simon, vai! Vai, Simon, vai! Vai, Simon, vai! Eu consegui! Eu consegui! Eba! Muito bom, Simon! Isso foi incrível, coelho! Muito bem, Simon! Foi fácil demais! Eu sabia que eu consegui! Super rápido! Uhul! Ei, esperem por mim! Hum!